Mas vai pegar você mesmo aí! Darshan é cultura, apoiando os projetos sociais do HOMEM DORADO! Vai dar uma rica pra ficar assim! Pera aí, vai começar com mais uma bolinha desse assim! NOOOOOO! NOOOOO! Mano, o bagulho parece que tá flutuando, velho! Nossa, Amy! O HOMEM DORADO, Amy! Mano, olha que louco, velho! Onde é isso? Não dá nada, velho! Que lindo vídeo isso aí! Vou ser só mais um! É o seu home dourado! Ó o home dourado! Vamos gravar o home dourado em cima! A rua era meu de pôr lá, mas dá ruim pra caramba! Tá ruim porque eu não tava dando a época! Eu vou preferir! Ui, eu vou soltar aí! Tá bom! Tá lindo aí! Espera aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau!